Música Música Alí o corpo Vem com a porta da mão, potece rosa Música 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 Isso aí, bate o quadril Música 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 Vira o pedaço para a porta Música Música E aí, diagonal, troca e dirigindo, ponto diagonal, e aí, mais o topinho, e aí, parou, E aí, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 3, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.